Cê gosta de grilos? Não! Eu também não! Que merda! Quere, quere! Quere, quere! Cala a boca! Aquela pessoa quer sair da New Chows! Eu vou sair, hein! Tchau! Vou sair! Tchau! Tchau! Já entendi! Sai daqui! Quando tá saindo uma questão impossível na prova! A minha manda assim no Snapchat! Fui! Partiu! Só se for pra partir pra puta que pariu! Você tem 8 anos, não pode sair pra festa nenhuma! Vai ajudar! Sabe aquela hora que tu chega e fica... Na hora eu te vi! Foda-se! Você que tá chegando no meu Vine! Mofa! Mofa! Peidando na farofa! Disse mofa! Ico-ico! Ah não! Pois é! Sim! É por ali! Para de me imitar! I'm gonna pop some tags! I've got 20 days in my... Book it! Book it! Book it! Hoje ele tem uma vontade assim louca de arrumar a casa! Não! Ô netinha, como é que se mexe nesse celular? Vai, tá desligado! A questão! Maravilhas com a nova sensação! Vem com o DJ Diogo e o Tom na produção! Tá bom! Tava vendo aqui a previsão do tempo e tava escrito lá que eram fortes pancadas da minha... Morar sua cara! Eu já falei pra aquela... Ah! Que bonitinho! A hora arruma muito bem o quarto dela! Sabe por quê? Olha a foto dela! Para mim o domingo é o melhor dia da semana! Sai! Por quê? SAI! Tá bom, velho? Tá bom, velho? Siga! 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 Nessa série eu acho que eu vou fazer muita coisa! Miami, Paris, Nova York... Tipo, vários festes e tal... Continua! Fudas! Bom dia, posso te dar? Eu quero fazer cirurgia no nariz, moça! Ok! Ah! Prontinho, mil reais! Olha, é que assim... Se eu passasse maquiagem, eu seria a mesma coisa que você agora! Tu vai amanhã, né? Não! Mas vai! Não! Vai! Não! Tá! Toque, toque! Aqui quem fala é a bola de fogo! Eu sou bola de fogo porque o fogo queima! O gelo não! Reune aqui, reune aqui! Tem uma piada muito boa pra contar! Big, big booty! We don't have a big booty! Big, big booty! We don't have a big booty! Uh! Big, big! Uh! Oh! Wait a minute! Feel my cup! Put some nigga! Bom, meu amigo secreto! Pô, Juninho aqui, ó! Com certeza é! É uma mulher! Vou, Betty! Cabo! Oi, meu nome é Gertrude! Eu gosto de sair pra igreja, pra casa do padre e rezar um pouco, né? Não, não, você cortou o cabelo! Não, não, porque eu botei pra lavar. Ah, então bota de novo que dá uma merda. Isso que estou usando parece uma coleira. Opa, então eu sou uma cachorra? Uau, uau. Ótimo! Que matinho é esse? Laura! Luísa! Laura! Cadê a Laura? Ai, que delícia! Amiga, botei o botox. Oi, é? Ficou bom? Ficou uma bosta! Não tem nem expressão, hein? Já era feio! O que você está fazendo, Laura? Ah, eu estou jogando tênis! Ai, amiga, hoje está muito quente. Ah, vem pra cá, que tem piscina. Eu vou pegar uma segredita. Papi, é tu, Papi! Eu amei de ser caro da tia Suzy! Uma meia, hum? Ai, mas ela não sai desse banheiro, saiu logo! Laura! Ah, Laura! Ai, meu Deus. Caralho, o que é isso? Está muito fácil essa matéria, né? Ah! Agora, tipo assim, eu quero muito que volte às aulas. Tipo, estudar. Cala a boca! Nossa, hoje eu gastei 100 pila, tá? Meu cabeloreiro. Escova progressiva. Chapinho. É, ficou uma merda. Ô, menina! Ah, não, você não vê essa série, esquece. Eu não, ok. Fulana marcou uma foto no Instagram. Tomara que não seja feia. Tomara que não seja feia. Tomara que não seja... Feia. Olá, boa tarde. Qual o seu nome? Meu nome é Julia. Sobrenome, por favor. Meu nome é Julia. Vou transferir a ligação. Meu Deus, Laura, onde você comprou essa tua roupa? Na casa do caralho. Ai, eu vou parar agora. Vai. Vou, por favor. Ai, para, amiga. Todo mundo tem seu lado bonito. Se todo mundo tem seu lado bonito, você é o círculo. Como você cresceu? Ai, de novo, não. Desceu pros lados. Ai, nossa, amiga, eu tô tão feia hoje. Verdade. Eu não queria falar, mas... Era primeiro de abril. Tem alguém me chamando? Vai pegar muito hoje, hein, Kelly? Hoje já vai dar. Ué, por quê? Cesta-feira santa. Ah, verdade. Eu tô esperando meia-noite. Você tá se achando bonita. Vai na câmera pra tirar uma foto. Eita é escrito assim. Não pode tirar foto. Isso é um sinal. Ai, eu ganhei 30 ovos. Vou comer muito nessa pasta. Nossa, divide aí. Não. É legal. Amiga, você não notou nenhuma diferença em mim? Engordou. Ai, amiga, eu tô tão na seca. Bicho merda, caramba. Não tem um negócio aí no meu dente. Ah, que bonito, hein? Ai, nossa, as minhas caras foram de móveis. E as suas? Eu vou... Vou comprar um negócio na cantina. Olá, bom dia. O que desejo? Oi, bom dia. Eu quero um pico, Merté. Ai, gente, me desculpa, mas eu acho muito engraçada aquela pessoa que comenta assim. Primeiro. Mas tá em segundo. Quando aquela pessoa que você não gosta e te ama. Jato, te dai! Ai, amiga, na sua foto apareceu muito minha teta. Amiga, você não tem teta. Pelo menos eu não tenho buço. Jesus. Ai, eu sabia, eu não ia... Será? Bonito seu dente, hein? Eu descobri a nova forma dele, Mívia. Mívia. Pronto. Ai, desculpa. Você me deu! E aí, desculpa. E aí, desculpa. E aí, desculpa. E aí, desculpa. Dem sim. Tchau, tchau.